3, 2, 1, gravando. Vou falar sobre a renovação de contrato do Bruno Henrique com o Flamengo, três anos, tá tudo certo apalavrado e, claro, frustração pro lado do Palmeiras, que tentou contratar o jogador. Eu vou trazer alguns bastidores, como é que foi, o que foi determinante, na verdade, pra essa renovação do Bruno Henrique. E eu vou falar também do Lucas Moura, tá? Ah, existe aquele otimismo das duas partes, São Paulo, o próprio Lucas Moura, mas eu preciso te falar que os clubes que, na última janela, conversaram com o Lucas Moura, voltaram a fazer contato. Trago detalhes também pra vocês, mas antes só, se inscreve aí no canal, ativa as notificações, compartilha os vídeos, todos os dias a gente traz muita informação, bastidores do mundo da bola, e eu peço também pra você deixar o seu like e você também utilizar o cupom da Centauro, que é parceiro aqui do nosso canal, exatamente ele, HERNANDEZ, é o cupom mais utilizado no futebol da Centauro e você tem 10% de desconto na compra dos seus produtos aqui na nossa vitrine virtual, que você acessa pelo QR Code ou o link que a gente sempre deixa na descrição do vídeo também, beleza? Ó, vamos falar então desse time aqui, ó, esse time é o São Paulo, que é do Lucas Moura, e existe, assim, muito otimismo dos dois lados pra essa renovação de contrato, sem dúvida nenhuma. Mas, essa renovação, como eu venho falando, ela vai acontecer de maneira tranquila, de maneira serena, tudo na hora certa. São Paulo, o Lucas Moura, o empresário do Lucas Moura, o staff do Lucas Moura, todos vão sentar e vão negociar essa extensão de contrato pro ano que vem, de olho na Libertadores, e você vê o quanto o Lucas tá se entregando pro time, tá curtindo esse momento do São Paulo, você vê que ele tá totalmente focado, exatamente no São Paulo. Porém, eu preciso te dizer que o mercado já começa a se movimentar. O mercado, ele começa já a ter aquela coisa das sondagens, a janela vai abrir logo, logo, e o Lucas Moura, pelo título da Copa do Brasil, pelo que vem jogando, é um líder dentro de campo, aquela coisa toda, ele vem chamando a atenção de quem já queria contratá-lo, né? Ele chama a atenção de quem lá atrás já ficou de olho no Lucas Moura quando ele estava em fim de contrato no Tottenham. Um clube árabe e um clube dos Estados Unidos, né? Da MLS, que esses clubes voltaram a sondar a possibilidade de Lucas Moura, saber informações. E aí, Lucas fica no São Paulo? Como é que vocês estão negociando? Vai abrir negociações? Tem interesse em ouvir uma proposta? Aquela coisa toda de início de conversa de mercado. E aí você vai falar, poxa André, mas são os mesmos times que foram atrás e não conseguiram contratar. Assim, o que eu ouvi foi, poxa, mas se o Lucas lá atrás, que era um jogador do Tottenham, que é diferente do que ele é hoje, um jogador com vitrine no futebol brasileiro, campeão nacional, campeão da Copa do Brasil, liderando o São Paulo, a questão do mercado, ela começa a se mexer diferente e os olhares começam a ser diferentes pro Lucas, né? Ele se torna, pro mercado, algo mais atraente por tudo que ele tem desenvolvido nesse pouquíssimo tempo com o São Paulo. Mas, diante disso, o que tranquiliza um pouco o torcedor de São Paulo é que existe uma vontade muito grande do Lucas de permanecer. Existe uma vontade muito grande do São Paulo em estender esse contrato, esse novo vínculo. Tem o projeto da Libertadores, tem o projeto de um São Paulo que tá se organizando na questão das contas. É um time que recebe 50 mil pessoas no Morumbi, num jogo, entre aspas, comum de campeonato brasileiro, como foi contra o Grêmio, 47 e alguma coisa, uma renda de mais de 2 milhões. Então, isso tem ajudado, né? O torcedor tem sido fundamental nessa questão do caixa, do clube, pra organizar as contas. Então, o São Paulo é um time também atraente pro Lucas Moura, pra esse novo momento dele. É um momento que a família tá curtindo muito o São Paulo, tá curtindo muito estar de volta ao Brasil. Então, é assim, é claro que essas sondagens de mercado, elas são naturais, elas acontecem, mas, querendo ou não, pode ligar um sinal de alerta ali no São Paulo, que vai fazer a coisa acontecer de maneira natural. E o próprio Lucas também dá total prioridade para o São Paulo, neste exato momento. Não tem oferta, não tem proposta na mão, tem os clubes que já tiveram interesse na última janela, voltando a fazer contato, voltando a sondar essas possibilidades. Mas é algo que a gente vai acompanhar passo a passo, essa renovação do Lucas com o São Paulo. Eu diria que tá muito mais pra acontecer uma renovação com o São Paulo, do que propriamente um mercado aí como o MLS, ou propriamente um mercado árabe, nesse momento, para o Lucas. Certo? Falar do Bruno Henrique aí, que vai assinar o contrato de renovação com o Flamengo. Tudo certo, tudo apalavrado, 3 anos de contrato, do jeito que o Bruno entendia que fosse favorável pra ele pra uma renovação com o Flamengo, né? Ele tem uma história lá, o Bruno Henrique pensa num último grande contrato da carreira, com um valor de salário lá em cima. E claro, isso não se discute, né? A qualidade do Bruno Henrique, tudo que ele já entregou pro Flamengo e tudo que ele pode entregar pro Flamengo, é, sem dúvida nenhuma, uma renovação de contrato muito merecida pelo trabalho que ele vem desempenhando. Mas, a entrada do Palmeiras na concorrência, sem dúvida nenhuma, deu uma mexida ali nos bastidores da Gave. Porque o Bruno Henrique tava na dele, claro, dando total prioridade ao Flamengo, pela história. Mas o Flamengo não quis perder pro Palmeiras, né? Muita gente dentro do Flamengo falando, pô, o Flamengo não pode perder um jogador pro Palmeiras, que hoje em dia é um grande rival na disputa por títulos, né? Os dois times andaram se revezando nos últimos anos, por exemplo, na Libertadores. Desde 2019, ali, um ganha, o outro ganha, um ganha, o outro ganha. Praticamente tem sido assim, né? Então, assim, criou-se uma rivalidade muito grande entre esses dois clubes, pelo poderio financeiro, pela estrutura e, principalmente, pela conquista de títulos. Então, o Palmeiras fez ali a investida, vinha fazendo já várias investidas, chegou a oferecer quatro anos de contrato, e aí o Flamengo foi lá e se mexeu e se antecipou. E esse contrato deve ser assinado nos próximos dias, né? Nas próximas horas, ali, o staff do Bruno Henrique já chega ao Rio de Janeiro pra alinhar tudo isso, pra deixar tudo isso muito azeitado. E aí, sim, você ter a assinatura de contrato de um novo vínculo do Flamengo com o Bruno Henrique, que é um jogador muito vencedor, né? Um jogador muito identificado com o torcedor do Flamengo e o torcedor do Flamengo hoje. Com essa notícia, né? Essa confirmação da permanência dele, é algo que o torcedor se enche de orgulho e se enche também de esperança e expectativa pra próxima temporada, uma temporada que ele espera que seja diferente agora com o comando do Adenor Leonardo Bach, o famoso e popular Tite, que tem tudo pra dar muito certo no Flamengo. Deixa seus comentários aqui, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu joinha, e é claro, a gente vai trazer muito conteúdo pra vocês, porque o mercado começa a esquentar! Tamo junto!